Música Essa comunidade precisa muito do Estado, precisa muito de vocês, é uma comunidade garante. Agora se a gente não tiver todo mundo somando esforços para dar um salto nisso aí, é difícil. Música Todos nós temos que nos dar as mãos para que a gente possa, nesse momento de frente, dar a volta por cima e com qualidade. Música O ideal seria que nós dividíssemos o fato todo com os nossos colegas, com os alunos, com todos os professores. A professora Maria já viu, mas os alunos não viram. Porque a carga emocional foi muito forte para todos nós. E acho que nada melhor do que nós mesmos desfazermos esse sentimento, conduzindo os alunos junto com outros, aqueles que puderem ajudar para poder reorganizar a escola e colocar as carteiras em sala. Após incêndio criminoso que atingiu quatro salas de aula do Centro Educacional 8 do Gama, alunos são recebidos na escola com aula especial sobre cidadania. Muito obrigado a vocês de terem vindo para a escola, aceitando o convite, e nós promovemos hoje uma aula chamada de aula cidadania. Todo mundo já viu o que aconteceu. Vocês hoje farão parte da retomada da história da escola. O 7-8 do Gama, ele está passando por um momento de reconstrução e de retomada da sua história. E nesse início de ano nós estávamos num processo de manutenção, fazendo a pintura da escola, organização de chaves, troca de fechaduras. Estamos reorganizando. E aí, na continuidade dessa ação, nós recebemos carteiras novas. Hoje nós convidamos toda a nossa comunidade escolar, hoje na segunda-feira, os nossos alunos, os pais dos alunos, os professores da escola, todos os servidores, para uma aula cidadã. Os alunos tiveram a oportunidade de debater os fatos ocorridos e desenvolveram atividades de produção de textos e cartazes sobre a valorização e apropriação da escola pela comunidade. Quando a gente fala de uma aula de cidadania, é justamente isso, vocês estarem aqui e participarem do processo. Se não estava bom e foi tentado melhorar, o que e a quem incomoda tanto essa melhoria? A princípio, deu aquele sentimento de tristeza e rapidamente de indignação, porque o nosso único sentimento de estar aqui era estudar, era a união, a formação de cidadania mesmo de todos nós. A direção da escola, em conjunto com os professores, pais e alunos, se mobilizaram para a realização das tarefas de limpeza e reorganização das salas. Carteiras e cadeiras quebradas antigas foram substituídas. A escola é nossa, por isso que eu estou aqui ajudando, para que eu possa voltar o quanto antes para a sala de aula e eu acho importante todo mundo estar ajudando, os professores, a direção, para que a gente possa voltar rápido para a sala de aula. E fiquei muito triste pelo que aconteceu quando eu vi a notícia, fiquei um pouco sentido. A reforma das salas atingidas já foi iniciada e os alunos serão encaminhados a outras dependências da escola, sem prejuízo para o cumprimento do ano letivo. Isso ocorreu no exato momento em que nós estávamos colocando a escola nos trilhos, ações isoladas, descarrilharam o nosso trem. Mas penso que isso serve apenas como uma aprovação para a nossa resistência. Bom, queria sintetizar o que eu falei aqui em uma frase de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, que ele diz o seguinte, o que não nos mata, nos faz mais fortes. 100 milhões de sete anos!